Bom, eu vou demonstrar a vocês aqui como dar um pouquinho de potinho da Nestlé para um pouquinho de dodói. Eu estou dando emulitam, que é aminoácido, vitagold, vitamina. Estou dando bactrim porque ele está doente de gripe. E eu comprei potinho da Nestlé de banana e aveia. No caso, o ideal são as frutas, porque os potinhos da Nestlé que tem carne não servem para porquinhos. Bom, vamos lá. Eu dei uma esquentadinha sem muito quente. Uma seringa comum, eu vou puxá-la para dentro. Tá? Eles não gostam, mas não faz mal nenhum. Pega aqui pela lateral da boca e coloca lá dentro. Quanto mais dentro você colocar a seringa, melhor, porque para eles não cuspirem. Não machuca nem nada não. Eles não gostam, claro, quem gosta. Mas, a lateral entrou, ele vai tentar segurar e vai colocando devagarzinho. Dá uma parada, deixa ele mastigar um pouco. Aí vai, vai fazendo. Ele vira de costas, ele não curte, não. Deve ser gostoso, mas ele não curte. Basicamente é isso. O ideal é que você dê três vezes por dia, se eles não estiverem se alimentando. Vai botando potinho, vagazinho, e deixa mastigar. Só isso. É mais um informativo para vocês verem como é que pode ser dado. Virar sempre na lateral. Entrar sempre com a seringa na lateral e depois você faz a seringa ficar de frente. Aí você pode dar remédio e tudo mais. Tá bom? Só isso.